Mesmo com pouco tempo pra treinar o peitoral, é interessante você colocar um pouco de aquecimento de manguito. Eu não preciso que você leve essa muscula até a falha. Mesmo porque se a função dessa musculatura é estabilizar, se você deixar ela fadigada, ela não vai estabilizar. É só pra dar uma acordada nessa musculatura, duas, três seriezinhas aqui de mais ou menos uns 10, 15 movimentos leves. Depois disso, o alongamento de peitoral, tanto o alongamento quanto o aquecimento ali de manguito, vai te prevenir lesões, bro. Então é importante também você fazer um alongamento que vai girar em torno aí de 15 segundos, 20 segundos. Pra fazer tudo aqui, o aquecimento e todo esse trampo aqui de alongamento, em 2, 3 minutos você mata. E aí você tá preparando toda a sua articulação, preparando também esses músculos que vão fazer o trabalho de estabilização pro trabalho muscular. A sua articulação vai agradecer bastante. Muito obrigado! E o primeiro exercício do nosso treino de peitoral, lembrando que a gente vai ser bem assertivo, porque o tempo é curto. E o crucifixo máquina. Ele é um exercício que você não vai já colocar uma carga tão grande, porque ele é monoarticular, mas você vai ativar muito a musculatura. E também você vai vir numa progressão de carga pra fazer com que esse ombro ele vá se lubrificando, essa musculatura ela vá se ativando. Pra aí sim você ter um trabalho bacana. Primeira coisa que eu ajusto quando eu chego aqui é esse braço. Tá vendo aqui embaixo, ó, a gente tem uns furos. Então eu já coloco aqui nesse terceiro, que eu já sei que funciona bem pra mim. E aí conforme o tempo vai passando, você vai descobrindo qual é o furo que você mais gosta, entendeu? A gente vem pra esse ajuste de banco. A minha mão, percebe que ela tá na linha do meu ombro aqui? E isso me proporciona um trabalho ótimo pra peitoral. Uma dica que eu te dou pra você tirar a máquina do apoio. Vem aqui com as duas mãos, e aí você leva até o outro lado. Pegou lá, entrelaçou os dedos, o atrito dos meus dedos tá segurando a carga. Meu ombro tá relaxado, ele não tá recebendo toda essa carga. Aí eu ajusto a postura, olha como que eu sentei aqui, ó. Preservo a curvatura da lombar e mantenho a postura. E aí sim, eu solto os dedos pra conseguir fazer o trabalho muscular. Essa primeira série, percebe que tá bem tranquilo? Tá bem leve. É você ir aquecendo gradualmente a musculatura e lubrificando também a articulação. Se você vem pra sua primeira série e já coloca uma carga alta, possibilidade de você machucar esse ombro, ou então, com o decorrer do tempo, esse procedimento ir machucando você é grande. Meu braço! Essa primeira série foi só uma série de aquecimento, uma série de reconhecimento. E aí você vai perceber que os primeiros cinco minutos de treino, basicamente você tá só preparando essa articulação e essa musculatura pra trabalhar. Nossa, mas eu tenho pouco tempo. Foda-se! Mas eu prefiro que você, mesmo com pouco tempo, destine o que é necessário pra você conseguir preparar essa articulação, do que você treinar e se machucar depois. Aquecimento, você pode descansar 20 segundos, 15... Mano, 30 segundos. E agora eu vou começar o treino. A gente vai prestar mais atenção ainda do quanto que o meu cotovelo tá fracionado, e o quanto que eu alongo a musculatura, e o quanto que eu encurto ela. E aí dá pra você perceber que o trabalho tem uma carga boa aqui. Eu fecho, marco e volto. Fecho, marco e volto. Pra eu sentir a carga na insuficiência ativa, que é nesse ponto que eu fecho aqui, ó. Porque senão eu perco boa parte do trabalho se eu fizer assim, ó. Esse ponto que eu falei de você levar e marcar é muito importante. Eu quero que aqui você sempre chegue próximo da falha. Mas é pra chegar próximo da falha, né, viado? Falo próximo da falha, galera, tipo, para cinco antes. Espreguiça! Tirando a série de aquecimento, três séries é o suficiente. Pode descansar uns 40 segundos aqui, que vai dar certo. A gente vai deixar o banco em 30 graus. Se você observar, ele tá um pouco mais baixo do que um banco de supino inclinado, por exemplo. Com 45 graus. Aqui, novamente, a ciência tá mostrando que 30 graus é a melhor inclinação pra você fazer o dumbbell press pensando em peitoral superior. Essa região, ela é difícil de desenvolver. Então, a gente começa o treino com ela, ou coloca bem próximo do início do treino. É o caso aqui agora. E o dumbbell press, ele vai te trazer um conforto articular maior do que o supino, por exemplo. Eu penso exatamente nessas coisas pra montar o treino. Ativação muscular e conforto articular. Ó, como é que você vai fazer? Você trouxe o halter, sentou aqui com ele. Eu vou dar uma leve balançada no corpo. E eu jogo ele. E aqui eu tô pronto pra fazer a série, ó. Chega com uma carga, sei lá, 60%, 70%. E aí, como você vai fazer três séries, você pode ir avançando essa carga. Ponto importante. Olha como que o peso, ele tá angulado, ó. Tá vendo? Ele não tá assim, ó. Eu aproximo as estruturas do meu ombro e aí eu posso sentir desconforto ou eu posso ir machucando meu ombro com o tempo. E recomendo que você faça isso aqui, ó. Tá vendo que ele tá meio que em 45 graus? Isso vai te trazer mais conforto. Seu ombro vai trabalhar de uma forma melhor. E o peitoral vai trabalhar igual, praticamente. Desce o máximo que você pode aqui. Alonga bem. E quando você subir, para um pouco antes, ó. Descer até o final, parei um pouco antes. Lembra sempre que marca o movimento. Subi, marquei, desci. Subi, marquei, desci. Isso vai aumentar demais a intensidade do seu treino. Três séries também. Aqui a gente já tá com um exercício que é multiarticular. Então, é legal a gente dar um descanso um pouco maior. Um minuto vai tá bacana. Lembra, a gente tem pouco tempo. É interessante até que você fique muito consciente ali do que você tá fazendo. Não deixa de expressar não, velho. Presta atenção! Agora, a gente vai fazer um double press reto. A gente fez inclinado, pra trabalhar a parte superior do peitoral. Agora, a gente vem pro reto, pra dar o enfoque no peitoral como um todo. Esse exercício, ele é muito interessante pra dar mais volume de peitoral. Você quer ficar com o peitão? É isso aqui, vai te ajudar. A mesma coisa se aplica. Não chega já com a carga máxima. Vem com uma carga uns 70%, 80% e vai avançando ela. A inclinação é a mesma coisa. Vai descer o máximo que você puder. Igual, marca em cima. Olha lá. Sempre marcando e aproveitando pra se concentrar mais na musculatura. Pé no chão. E você pode até, sem empurrar o chão, você vai contrair o glúteo. Quando você contrai o glúteo, você vai conseguir ter mais estabilidade pro seu cérebro entender. Posso fazer mais força porque tá seguro. E a escápula, nesse exercício, é interessante você tome muito cuidado, porque senão ela faz isso. Isso é completamente inesivo pro seu ombro. Fecha aqui, mantém estável, apoia lá, empurra o chão e aí você vai sentir muito mais estabilidade pra trabalhar. Mesma coisa que você vai fazer a respeito de séries. Três séries, ali um minuto de descanso dá o suficiente. Se você fizer um volume médio de umas oito repetições, dez repetições, que é isso que eu indico que você faça em todo o treino, você vai perceber que você vai demorar uma média de 20 segundos pra fazer cada série e um minuto pra descansar. Eu tô te falando que dá pra fazer esse treino em 20 minutos porque eu fiz conta e vi que encaixa, velho. Tem até um pouco de tempo de sobra. Eu pensei em tudo, velho, pra te levar a um treino perfeito. E isso eu faço com muito mais intensidade ainda lá no Manson 60D. Mano, a plataforma, ela tem suporte técnico de personal, nutricionista e fisioterapeuta, velho. Exatamente pra te dar todo o suporte que você precisar. O link tá aí embaixo pra você conhecer. Incrível! Vamos ao nosso quarto e último exercício do treino de peitoral. A gente vai fazer ele também nesse banco. Você tem pouco tempo. Não faz sentido você percorrer o menor percurso possível dentro da academia? Você arrumou um banco, é isso, velho. Encontrou o banco, então não solta por nada. É isso, pegou o banco, já era. Casa com ele. Você vai deitar do lado do peso. E aí eu já tô na posição do nosso último exercício, que é o pullover. Ele é muito interessante porque, primeiro, você fez dumbbell press inclinado, o 30 graus. Fez o dumbbell press reto, que já trabalhou bastante o ombro. Então a gente tá colocando o exercício agora pra dar um descanso pro ombro. O tríceps vai trabalhar, que ele não trabalhou de forma tão intensa com esses dois dumbbell press. E o pullover vai compor um treino melhor, um treino perfeito pro seu peitoral, porque ele vai trabalhar esse peitoral de uma forma diferente do que ele já vem trabalhando. Então, ó, eu tô aqui do lado. A mão encaixa aqui. Eu vou rodar todo o meu corpo. Eu coloquei o peso perto de mim. Agora eu vou usar o peso do meu corpo pra levar o peso pra cima. Brau, tô pronto pra fazer o exercício? Deixa o quadril aqui baixo, tá? A perna afastada pra dar base. E aí eu desço até o braço chegar do lado da orelha e volto. Esse exercício, ele é um puta exercício pra peitoral. Também trabalha um pouco de dorsal. Mas eu preciso que você preste atenção muito no seu ombro. Então você vai descer aqui. Eu tô falando pra você colocar uma amplitude que o braço chega do lado da orelha. Mas se você sentir algum desconforto de ombro, você pode descer um pouco menos. A proposta é você trabalhar o peitoral, mas de uma maneira que você não se machuca. Terminei. Eu vou colocar o peso aqui de novo, ó. No banco, você certifica que ele tá bem apoiado. Acabou? Não. Você vai pegar o peso, vai pôr aqui no chão. Porque essa série é uma bis série. Então você apoia as duas mãos lá no banco. E aí, uma flexão de braço. Por que essa flexão, ela entra agora? Eu não falei que o ombro ali não trabalha? Ele tá descansando. Aqui ele trabalha. Eu peguei um músculo acessório do peitoral, deixei ele descansando. Pra depois trazer ele. Porque o peitoral tá trabalhando o tempo inteiro. Então eu vou ter fadiga de peitoral. E esses músculos acessórios, eles não vão falhar. Peito no banco. E sobe até o final. Lembra que eu falei pra você sempre marcar no final? Pra você marcar, você marca puxando pra dentro aqui, ó. Tipo, meio que como se eu fosse fazer um crucifixo, tá ligado? Ó, desci. Subi, eu fecho aqui, ó. E aí, lógico, aqui você vai até a falha. Esse aqui, como é o último exercício, regaça, velho. Vai até o limite mesmo. Três séries. Como é uma bi-série, você fez pullover. Flexão de braço foi uma. Você até pode dar um descanso um pouco maior. Um minuto e vinte, um minuto e meio. Mas o descanso, você vai observar a sua respiração. Vai observar o seu corpo. O pessoal fica pensando muito no relógio. Mas não deu ainda. Nossa, você já se sente bem, vai. Em contrapartida... Caraca, mano, eu ainda tô um pouco cansado. Aí, se você entrar na série cansado, vai prejudicar a performance dela. Então é legal você dar uma descansada maior. Descansar, né? Que o cara não é diferente. Esse treino, você vai fazer ele em vinte minutos, mais ou menos. E aqui tem um treino de tríceps em dez minutos. Você consegue fazer peito e tríceps em trinta minutos se você juntar esses dois treinos. Clica aí.